Aí ó, segura aí Teve muita dificuldade de ficar na casa, sem fazer relações sexuais, conta pra gente O namorado mesmo, assim é melhor não ficar por ficar, a gente não fica Tão linda né? Ela tem um dourado dentro dela, ô meu pai O que você tá fazendo? Conta pra ele Que isso o gato? O gato é maluca? Que boca é essa bicho? Faz de novo Ter a chance de participar pela segunda vez de um reality show, eu acho que é o fato de você ter um carisma e de ser uma pessoa que é banquista dentro da Rede Globo Nossa! Eu tô com um programa agora, é um programa de games Porra, tá forte né nega? Você tá bêbado? Não pode dirigir Isso é verdade, a proposta é essa, dar uma entrevista a uma pessoa que começa com essa pergunta Começar uma entrevista desse jeito é de uma idiotice, como uma repórter, chegar num aproxio desse Cara que zoa ali, que é o cara do cânico Tem um sabor a fé pra brincar e eu brinquei com ele Eu te conheço, quando você chegar com uma bobagem dessa E dá isso, eu bebi, eu não tô dirigindo A tua pergunta é essa, se resume a isso? A pena, então obrigado, comara que ela continue com o trabalho dela De novo, meu filho Mulher a gordura